Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão sorridente, te acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Meu coração Com a luz e não me deixou Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Eu já tentei, me abre e fechei Obrigado.